rapaz, no meu trabalho, vei no meu trabalho, rapaz, hoje em dia tá mais moralizado, mas antigamente não tinha capela não tinha porra nenhuma, rapaz eu tinha que manipular drogas, assim na época que eu trabalhava em Valência, tinha uma porra de uma rave lá em Tuberá, como é, mundo paralelo, rapaz, chegava LSD com uma porra eu me sujava, só de tocar na porra, bicho rapaz, começa a bombar a luz o caralho a gente descobriu não, porque rapaz, nossa, você descobriu rapaz, teve uma vez que eu tava no carro, e ele dirigindo o cara começou a dar pau na mulher, eu digo, alzano, vamos abordar esses caras, ele, não, eu não tô armado eu digo, mas rapaz, saca a arma aqui, vai ser foda tome brilho, tome, tome, bumbum, bumbum, bumbum não, eu nem descobriu agora eu nem corri porra nenhuma, só de tocar na porra ali, né o criador do LSD, ele descobriu o LSD porque ele se cortou enquanto tava manipulando, e ele se encostou, né o cara pulando, o cara olhando pelado da rua acho que não quer exame nube não, eu não sei o que eu acho que não quer eu não sei o que mas com arma é foda ainda trabalhando com arma ele, porra, velho é difícil de fazer essa arma é pior, né isso, não o que o teto de policial passa alguma coisa que seja homem calma, velho, que tá foda O trânsito de policial que deve ter usado. A gente não tá ouvindo o farrur, cheirou a cocaína ao vivo sem querer. O que é isso? O farrur doidão que deve ser isso. Não, velho, cheirou a cocaína, foi. Ao vivo! Sem querer! É igual aquela jornalista da Globo. Deixa eu dar um tapa nesse negócio aí. Maria, Glória, Maria, alguma coisa assim. Você lembra? Que ela foi na Jamaica. Ah, eu vi, eu vi. E ela deu um tapa e ficou doidona. Eu acho isso ótimo, cara. Eu acho que o ser humano usar droga... Não que seja ótimo que o ser humano use droga. Mas muitas experiências boas e ruins acontecem. As coisas não têm... Tem muita gente que diz a camisinha é uma coisa imoral. As coisas não têm conteúdo moral. Quem tem conteúdo moral são os comportamentos humanos. O uso que você dá as coisas. Exatamente. Eu não tenho interesse, eu nem bebo. Não bebo, não tenho interesse de fumar. A única coisa que... Tipo assim, a única dessas drogas... Já tomei medicamentos. Medicamentos, eu tomo medicamento pra dormir. Se eu não tomar medicamento, eu fico fudido. Aquela conversa que a gente tava falando. A polícia matou o policial dentro de mim. Eu fico fudido. Se eu não tomar medicamento, eu não consigo dormir. É escroto. Tem pesadelo a porra toda. Hoje em dia eu tomo remédio prescrito a porra toda. Mas a única coisa não prescrita... Que eu já tive experiência. E foi do caralho. Realmente, porra, mudou muita coisa na minha vida. Foi um negócio da união no... No... No Oscar. Inclusive, se você quiser... Tem aqui na Flórida a união no vegetal. Agora a união no vegetal, meu irmão... Vai dizer que álcool é... Como é que chama? Comunhão com Satanás. É comunhão com Satanás. O cara que entra lá... Deixa de fumar maconha. Deixa de cheirar cocaína. E entra... E uma coisa é você beber a porra sem ritual. E a outra é você ter um ritual religioso. Não é isso ou não? Eu sei. Tô ligado. Eu já pesquisei bastante. Eles têm um padrão de moralidade. Tem, inclusive, aqui de brasileiro. Aqui na Flórida. O padrão é uma comunidade. É isso. Você frequenta alguma religião? Eu sou católico. Você frequenta igreja? Eu... Atualmente, não. Mas eu sou católico. Eu sou o cara que vai na igreja. Mas só que... Depois da Covid eu não votei mais. Rapaz, minha filha dizia que era batista há muitos anos. Eu coloquei ela na igreja. Numa escola católica. Que tinha evangelização e tal. E três meses depois começou a dizer que era católica, velho. Você é católico? Eu acredito em Jesus. Eu acho que... Ele caminha a verdade e a vida. Eu não sei se assistiu uma discussão minha com rasta. Tem várias coisas de negócio de você seguir o Papa. De formalismo. Eu acho que tem um comportamento de muitas pessoas da igreja católica. Não todas. Tem pessoas santas. Aquele Frei Tiago mesmo. É um cara que, porra, tem uma autoridade espiritual. Quem disser que o padre Paulo Ricardo não tem uma autoridade espiritual. O cara é louco. Não é isso ou não? É. Cara, esse cara desse Papa novo aí. Cara, eu não sou muito fã desse Papa. É isso. Mas a maioria dos católicos na história... É o Papa Luke, né? É isso. É isso. A maioria dos católicos na história não sabiam a cara nem a voz do Papa. Na Idade Média, em outras épocas. Eles sabiam que existia Jesus. Não é isso ou não? Quanto mais afastado o povo tiver do poder, melhor. Mas você concorda que o que o católico tinha era o catecismo da Bíblia? Ou não? Isso. Concordo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra pedra além de Jesus. Depois de dizer que Pedro é a pedra, não há outra pedra. O próprio Pedro diz que não há outra pedra além de Jesus, não é isso? É isso. Como aquela história lá que eu falei do cara que a gente tava comentando aqui, do cara que tá com o pau, com as tripas, com as pernas, tudo no leixo do cardão. Essa história é pesada. Você ia cá. O cara precisa saber qual é a minha dominação. Por isso que tem que fazer. Se ele rezar o Pai Nosso comigo ali e entregar, acabou, não é isso ou não? Acabou. Aí o cara, ah, mas essa é a salvação extraordinária. Meu irmão, você salva é uma coisa extraordinária. A maioria das pessoas vai pro inferno, não é isso? A maioria das pessoas vai pro céu ou pro inferno. A casa de meu pai, como casamento, filho do rei, não é isso? A maioria escreve pra própria natureza, porra. Calma, é isso. Você quer o quê? As suas opções são essas. Escolha. Essa é isso. Vamos morrer. Peraí, eu tô perdido. Você tá fudido, não tem chance. Então eu queria alguém como você, cara. Eu tô sendo homem. Eu tô dizendo a verdade, não é isso ou não? O que? O cara, não tá tudo bem? Tá tudo bem? Você vai lá falar comigo. Mas pode ficar calma, tudo bem? Você vai ficar bom. Pô, eu tô perdido. Eu escutei aquela história e eu falei, eu não sei se alguém... Agora, os comentários de rede, os comentários de rede, filho da puta, deviam ter dado conforto ao o cara, dizer que vai ficar tudo bem mesmo. Você tem o maior conforto, cara. É, vai dizer que tá tudo bem? Eu vou enganar o cara, porra. O que? O que? Conta a história pra nós. O que? Se eu tô morrendo. Ele vai contar, mas... Entendi. Se eu tô morrendo, a última coisa que eu quero é um cara falando uma mentira confortável pra mim. Não tem chance, é a última chance que você vai ser enganado, porra. O que eu quero é um Renato 3-8-ão do meu lado, quando eu estiver morrendo. Eu falo assim, você tá morrendo, já era. Suas tripas tão aqui fora. Não precisa não, você já sabe a mensagem, é só rezar o Pai Nosso, que não precisa de mim, não. Acabou. Eu queria ter um almoço confortável. Rapaz, eu quero ter um almoço que me leve a salvação. Confortável ou não? Lógico. Eu não quero sentir dor pra... Ah, mas se pudesse ser salvo e ter um almoço confortável... A maioria da galera precisa da dor, velho. A maioria da galera precisa da dor pra aprender, não é isso ou não? Eu acho que todo mundo precisa da dor. É por isso que Deus permite o sofrimento. Dá uma dó e, rapaz, a dor ensina pra caralho e aproxima de Deus muitas vezes. Eu acho que só a dor aproxima mesmo. Tem pessoas que vão pelo amor também, né? Ah, mas... É muito raro, mas não acontece. Tem que... Tem que... Pra aprender a amar, tem que sofrer. É isso. Por exemplo... Ninguém ama sem sofrer. A maioria das pessoas... Esse negócio de arquétipo, de matrizes, isso existe, né? Tipo assim, as pessoas sabem que existe um bem, porque eles tiveram contato com mãe, com criança, né? Tem contato com coisas boas. O bem é inerente à vida. Exatamente. Você vê ele. Ele tá sempre presente. Assim como o mal. Quando você convive com o belo, com o bom, você se torna uma pessoa melhor, não é isso? Você não precisa também ser só porrada, porrada, cacete, cacete, né? Ou não? Porra. Você se converteu, porque eles estão muito felizes se você se converteu. Quem? A galera tá falando aqui. Quem me converti? Converti o quê? Não sei. Cristianismo, alguma coisa assim. Eu não sou cristão. Eu... Mas no último momento você aceita Jesus, né? Bicho pegando? Eu acho que o Jesus, ele é um mensageiro de uma palavra maior que a de Deus, né? Por mais que ele seja Deus dentro do canão bíblico, eu acho que quem importa de verdade, metafisicamente, é o criador de todo o universo e os seus princípios, né? Então, eu respeito a figura de Jesus Cristo. Eu acho que ele é muito importante culturalmente. Eu acredito que tem muito nessa história que é metafísico, mas eu não acho que ele é maior que Deus, tá ligado? Rapaz, eu vou lhe contar um pequeno milagre que aconteceu diariamente. Acontecem milagres. A gente acordar, a gente tá vivo nesse planeta, já é uma graça imerecida. A salvação é uma graça imerecida, mas só ter nascido nessa época, de ter papel higiênico, de ter antibiótico. A gente não viveu uma época que a gente enterra a maioria dos nossos filhos, já é uma graça imerecida. Eu fui na Lagoinha, você já foi na Lagoinha ali? Aqui na igreja? Isso, não. Eu vou até gravar, é Balai, o nome do podcast concorrente seu lá, se não querendo fazer, não é isso? Quem quer? Vou até gravar semana que vem lá no Balai, não é isso? Quem que é Balai? Seu concorrente, porra, da igreja, eles gravam lá dentro da Lagoinha, porra. Como é o nome do brother lá? É...